inglês e espanhol eu não vou pôr ó, vou jogar essa sozinha, beleza galera? sozinho quer dizer mil e dez um século tem quantos anos? não, cem sim vamos lá como é chamado o período de sete dias? semana sim mil e dez a cana tá ruim? peraí, deixa eu mudar aqui qual desses objetos é usado na limpeza da casa? até cinco mil é muito safe, né cara? deixa eu tirar essa boneca da frente que país financiou a construção da siderúrgica de volta redonda? vai pular? ok quando eu nasci minha mãe tinha vinte e dois anos quantos anos eu tenho se ela hoje tá com trinta e oito? peraí quando eu nasci minha mãe tinha vinte e dois anos quantos anos eu tenho se ela hoje tá com trinta e oito? vinte e dois menos trinta e oito vinte e dois dez onze dezoito? posso perguntar? que pena você errou é foda não saber fazer conta, né cara? é duro não saber fazer conta, cara qual é a resposta certa? que animal o que é um animal invertebrado? sem ossos, né? sem coluna vertebral boa vamos ver qual é a pergunta que vale dois mil reais vamos lá qual é a resposta certa? ao conjunto de terras banhado por um rio e seus afluentes chamamos ao conjunto de terras banhado por um rio chamamos bacia bacia hidrográfica não boa vamos ver qual é a pergunta que vale três mil reais vamos lá qual é a resposta certa? em que ano ocorreu o dia do fico? pô cara essa pergunta já apareceu outras vezes, velho e eu como é que eu vou saber que atividade econômica transforma a matéria-prima em bens de consumo? indústria sim boa vamos para a pergunta de mais quatro mil reais vamos ver creu qual é a resposta certa? meu amigo se um apartamento tem quatro quartos em oito andares serão essas perguntas que eu bugo, velho se um apartamento tem quatro quartos em oito andares serão oito vezes quatro, né? oito nove, dez, onze, doze, dezesseis dezessete, dezessete, dezenove vinte e um, de dois, de três, vinte e quatro vinte e cinco, vinte e seis, dezessete, oito, de nove trinta e um, trinta e dois você tem certeza? ah, velho acho que sim foi vamos ver qual é a pergunta que vale cinco mil reais vamos ver vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá fala mansa é um grupo de forró pode certa resposta vamos para a segunda rodada de perguntas com a pergunta valendo dez mil reais dez mil reais qual é a resposta certa? quanto vale o cosseno de sessenta graus? tire aqui a sua carta do baralho zero vírgula cinco posso perguntar? pode boa vamos para a pergunta que vale vinte mil reais vamos ver crel qual é a resposta certa? entre os algarismos romanos a letra V representa que número? cinco posso perguntar? pode boa fácil, fácil vamos para a pergunta que vale trinta mil reais vamos ver qual é a resposta certa? puta que pariu, cara vê se pode uma coisa dessa o que acontece com a água quando aquecida de zero a quatro graus celsius de zero a quatro graus? de zero a quatro graus? seu volume aumenta? não porque não ferve sua densidade aumenta? temperatura diminui não é ou é o dois ou é o quatro seu estado físico se altera? será que altera? altera mas puta que pariu cara sua densidade aumenta? pode ser o dois o que acontece quando aquecida de zero a quatro graus celsius? idade aumenta? será? acho que altera o estado físico velho deixa eu ver o que o universitário acha quatro, dois e dois estão falando que é o dois então vamos lá pode qual é a resposta certa? organismo parasita da espécie humana sem relação com a água organismo parasita da espécie humana sem relação com a água organismo parasita deve ser o carrapato sem relação com a água deve ser o carrapato cara vou tentar velho lactobacilo lactobacilo será que não é o bacilo? o carrapato acho que é do cachorro não é do ser humano organismo parasita da espécie humana sem relação com a água carrapato puta que pariu velho deixa eu ver as placas 3, 2, 2 e 3 3 bem nas duas que eu fiquei em dúvida velho é um dos dois cara eu vou de carrapato mas carrapato acho que é do cachorro velho não é do ser humano e bacilo lembra lactobacilo do yakult você tem certeza? não não fala dele caramba que países formaram a união ibérica 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 deu uma lesão é chamado de hematoma sim vamos para a pergunta que vale 100 mil reais agora começam as difíceis agora? qual é a resposta certa? qual a alternativa correta quanto a acentuação das palavras? puta que pariu corria pelos bosques corria pelos bosques o verbo repor é fácil o verbo por é complicado os pelos do gato qual a alternativa correta? para mim todas estão corria pelos bosques eu acho que não tem acento os pelos do gato não tinha que ser dos gatos os pelos dos gatos os pelos não está certo os pelos os pelos de um gato só o verbo por é complicado cara para mim é esse aqui que está certo os pelos do gato eu não sei porque não sei falar mas o verbo por é complicado não o verbo por é por eu ponho tu pões ah é complicado de julgar né de é complicado de fazer essa parada eu, tu, eles, eles o verbo repor eu acho que é esse os pelos pô velho eu não estou certo o verbo por é complicado os pelos os pelos do gato os pelos pelos tem será que tem acento pelo acho que não tem acento pelos do gato acho que não tem cara pelos o verbo repor repor tem acento eu vou pular velho vou pular vai pular em que ano a finlandia proclamou sua independência agora é melhor ter respondido a outra você tem certeza que pena você errou ai galera vamos uma coxete agora galera posso ir uma com vocês agora humilde posso ir uma com vocês agora era dois é mas não sabia cara vamos com vocês ó eu vou fazer de um a mil até cinco mil eu vou sozinho depois de cem não de dez mil a cinquenta é vocês que vão responder depois a gente vai alternar de cem pra duzentos trezentos quatrocentos e quinhentos vai alternando entre nós e a de mil de um milhão responde quem cair na alternação beleza bora eu que começo vai beleza a que país você acha que quem joga esse jogo vai querer comprar uma boneca cara nada a ver esse ad aí a que país da américa do sul pertence as ilhas de trindade e martin vaz pô cara já vou ter que pular galera vou ter que gastar um pulo nosso já a que país da américa do sul pertence as ilhas argentina não vai ter ilha uruguai será que tem ilha se o brasil tá aqui o paraguai não é uruguai eu acho que é uruguai eu vou tentar galera senão a gente começa de novo se eu perder nós tudo perde que pena você errou o que da onde que trouxe as ilhas que nunca falou pra nós e chama e é o nome em castelhano cara tinha que ser martinho então martinho martin devas isso é nome de uruguaio porra vai começou de novo galera foi mal começou de novo bora como sentimos o paladar dos alimentos pelas papilinhas gustativas que Deus te deu pelas papilinhas gustativas alternativa certa beleza qual é a resposta certa qual alternativa só tem artigos indefinidos artigo indefinido qual alternativa só tem artigo indefinido cara eu não lembro o que é artigo indefinido não artigo indefinido é que não define tipo fala uns uns jovens uns jovens tipo assim você não sabe qual jovem né tipo isso velho eu vou pular velho é sério eu não sei responder isso aqui eu não sei qual que é uns qual alternativa só tem artigos indefinidos um uns jovens uma jovem um jovem todos cara eu não entendi o que é artigo indefinido eu vou pular mas eu vou olhar a resposta de vocês a três uma um uma uns não sabia não galera pulei foi mal decrescer é o mesmo que decrescer é o mesmo que diminuir pode ser dividir porque dividir também diminui né caramba velho as perguntas de dois mil desse jeito cara certa resposta tá certo tá certo qual é a pergunta que vale três mil reais qual é a resposta certa o que eram as datas mineradoras eu vou ter que pular cara desculpa aí galera eu tô fazendo a gente perder mas como é que eu vou saber cara o que eram as datas mineradoras propriedades propriedades miner propriedades mineradoras cara parece que é óbvio que é esse vai ah então beleza vamos tirar essa boneca daqui ó só pulei uma vez hein na conjugação verbal o tempo pretérito perfeito refere-se o tempo pretérito perfeito ao presente deve ser ao presente porque deve ser ao presente né será velho vou tentar galera que pena ah velho é sério não foi mal vamos tentar de novo foi mal galera ô tava mó fácil antes das perguntas cara onde ocorreu a revolta da sabinada velho vou chutar beleza sabinada oxe menino acho que é mais baiano que ia falar assim hein tu não sabe nada oxe não meu deus deu certo qual é a pergunta de mais dois mil reais vamos lá qual é a resposta certa as pessoas soteropolitanas são nascidas em soteropolitanas cara nunca ouvi falar nessa linguagem cara vou pular deixa eu ver o que vocês tinham respondido seria um salvador vai pular ok o contrário de mentira é você tem certeza boa vamos ver qual é a pergunta que vale três mil reais vamos lá qual é a resposta certa quem foi Juscelino Kubitschek foi um presidente né governador de Goiás vereador presidente do Brasil toma vamos para a pergunta que vale quatro mil reais vamos ver qual é a resposta certa deixa eu comprar deixa eu comprar uma boneca aqui aí eu já continuo o símbolo LEC maior pode nas planta a fotossíntese é função função de qual órgão porra cara boa pergunta a fotossíntese acontece nas folhas você tem certeza o sol bate o sol bate na folha ou é na folha no caule eu vou na folha e ela libera gás carbônico alguma coisa assim chupa agora é com vocês galera agora é com vocês hein agora é com vocês até os cem mil é com vocês como se chama o vaso pequeno de vidro onde são servidos o azeite e o vinagre galera você entrou lá beleza se você não souber não responde 3 galeta nossa nunca ouvi falar nisso cara beleza vamos para a pergunta que vale 20 mil reais vamos ver crel qual é a resposta certa o número 25 em algarismo romano equivale a 25 xx5 né ó 2 esse aqui é fácil cara não caiu esse aqui é fácil até eu ainda vou comprar essa boneca cara será que se eu comprar a boneca para de passar galera qual o signo entre câncer e virgem não faço a mínima ideia alguém sabe vou pular né sem trolar hein galera por favor 2 você tem certeza você tem certeza boa vamos para a pergunta que vale 40 mil vamos lá ó não olha no google não hein certo em um lançamento oblíquo para cima qual a velocidade no ponto de altura mínima nula será que é nula 3 3 3 qual o ponto de altura mínima pode ser o mínima também 3 está certo isso que pena você errou vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando valendo mil reais aí vem a primeira pergunta galera se vocês não sabem fala para pular galera não responde cara como é chamado açúcar mascavo em forma de pequenos tijolos vou deixar vocês responder os mais fácil porque vocês são mais burros que eu 4 rapadura beleza aí eu faço as outras lá como assim pô cara vocês estão indo mal classifique a frase que vitória sensacional afirmativa né exclamação é verdade nossa eu ia mamando nessa velho eu não vi exclamação lá na história Peter Pan onde vive Peter Pan galera na terra do nunca né você tem certeza certa resposta vamos para a pergunta de mais 4 mil reais vamos ver qual é a resposta certa o Brasil é banhado por quantos oceanos galera índico e atlântico né dois você tem certeza que pena você errou ah vocês estão trolando velho vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando pô não zoa não pô eu vou esperar as primeiras respostas passarem porque as primeiras é troll é o mesmo que a que a nazinha faz resmungo né cara vocês falaram dois porque a resposta era dois que era um oceano mas aí como é que eu vou saber cara se vocês estão falando que é para me apertar o botão dois entendeu rolou uma confusão você tem certeza boa vamos ver qual é a pergunta que vale dois mil reais vamos lá ah pode xingar cara tem resposta que eu que sei e vocês não sabem quantas embarcação tinha armada de cabral pula número um dezesseis tinha ah não tem o número três aqui ah então essa aqui eu não sei não vou responder eu não sei vou pular você pula pulei o adjetivo naval se refere a qual barco né navio posso perguntar certa resposta vamos ver qual é a pergunta que vale três mil reais vamos lá qual é a resposta entre as direções norte e leste itá noroeste né lembra que eu errei eu pus nordeste ah vocês estão trolando velho dá pra ver que vocês estão trolando norte e leste ah entendi aquela vez foi outra pergunta né aquela vez foi norte e oeste ah beleza foi mal galera foi mal é porque eu achei que tava repetindo a pergunta daquele daquele dia lá o país mais populoso do continente americano é Brasil né Estados Unidos caramba essa aqui é nova pra mim cara pra mim era três pô vocês estão zoando né nossa não era a Rússia não era tipo Rússia Canadá Brasil não era o terceiro Brasil é o quarto qual o número de cavidades do coração da maioria dos répteos cara isso aqui não é pergunta pra pra mil a cinco mil não opção um caramba agora é comigo galera não posso mais olhar vou ter que chegar até 100 mil sozinho agora valeu vocês jogaram bem vocês jogaram bem vocês jogaram fino tem gente querendo trollar aí mas a maioria tá jogando certo em qual continente está localizado a Suécia continente europeu a Suécia continente europeu pra mim lá pra cima lá né América eu sei que não é África não é Oceania é a Europa é a Europa pode perguntar Oceania lá embaixo não tem como que vale 20 mil reais vamos ver bora Creu deixa eu tirar aqui a boneca que gás da atmosfera filtra até 90% dos raios ultravioleta cara o sol tem camada ultravioleta e a gente discute muito a camada de ozônio que gás da atmosfera filtra até 90% dos raios tipo do sol é o ozônio camada de ozônio pô velho será velho é que às vezes na camada a camada de ozônio às vezes é só uma proteção e aí na camada de ozônio tem metano ou tem clorídrico ou tem carbônico isso que é foda cara eu vou tentar galera pra gente não perder uma chance beleza vamos para a pergunta que vale 30 mil reais vamos ver qual é a resposta certa quantos planetas terra caberiam aproximadamente dentro do sol quantos planetas terras caberiam aproximadamente dentro do sol um milhão um milhão galera posso perguntar vamos pra frente vamos pode um milhão de caramba os alemães podem ser considerados povos germânicos né africano não vai ser hindus é coisa de índio bretões bretões eu acho que é uma parada inglaterra né germânico germânico certeza certa tenho vamos ver qual é a pergunta que vale 50 mil reais vamos ver crel qual é a resposta certa eu lembrei dos reis dos bretões em que partida do tubo digestivo ocorre absorção de água e sais qual parte do tubo digestivo ocorre absorção de água e sais ó estômago eu acho que não é é um qual o tubo ó tubo digestivo é um desses dois ó eu sei que tinha o tubo delgado e o tubo grosso né mas qual dos dois eu não vou saber velho eu vou ter que usar os universitários galera vamos ver qual é a opinião dos nossos convidados delgado ou grosso absorção de águas e sais minerais cara a impressão que dá é que o intestino grosso ele vai digerir um alimento mais sólido e que seria o delgado mas eu não tenho certeza galera e eu não quero estragar o nosso game o estômago eu acho que já é depois que já digeriu eu vou ver a resposta de vocês mas eu não vou responder tá bom seria o 3 né era o delgado mesmo né seria o 3 né é o 4 olha até vocês estão com dúvida né vou pular galera você pula que tipo de transferência de calor ocorre no derretimento do gelo cara eu não sei eu vou ter que pular também galera vou ter que pular também ó radiação eu acho que não é radiação tá ligado a coisas tipo assim venenosas né e radiação também acho que não é ou é condução ou é convecção cara deixa eu ver o que as placas diz qual é a opinião dos seus colegas é um desses dois ó vou pular gastei tudo galera 2,54 cm é igual uma polegada é o dedão uma polegada não é uma jarda pelo jogo de futebol lá não é ou é um palmo ou é um pé não peraí dois centímetros pode ser a polegada sim pô é uma polegada pô dois centímetros ó um centímetro dois e cinquenta e quatro porque meu dedo é um pouco menor será velho deve ser a polegada porque esses aqui não é ó é polegada pode beleza vamos galera ó agora começa por vocês beleza galera começa por vocês e depois vai pra mim beleza deixa eu tirar a boneca da frente começa por vocês depois vai pra mim beleza galera quem proclamou o estado novo alguém sabe Getúlio Vargas você tem certeza boa agora sou eu sozinha puta que pariu velho pergunta que vale duzentos mil reais vamos ver qual é a resposta certa quando dizemos que a panela está sob a mesa significa que ela está acima da mesa sob a mesa não sob acima seria sobre debaixo da mesa fala dele vocês agora galera qual é a resposta certa machistas marxistas ortodoxos pregavam o amadurecimento do capitalismo para chegar ao socialismo bolcheviques bolcheviques posso perguntar que pena você errou lamentável hein cara vamos para a primeira rodada lamentável cara eu vou começar essa daqui galera crel qual é a resposta certa que tipo de governo predominou no Brasil durante o segundo reinado vai começa por vocês vai quatro dois dois parlamentarismo está certo de certa resposta nice caramba vamos ver qual é a pergunta que vale dois mil reais vamos lá qual é a resposta cara quando cai número galera pode ter certeza que eu vou ter dificuldade tá bom com número beleza a miopia é uma deficiência de qual sentido da visão né está certo disso certa resposta vamos ver qual é a pergunta que vale três mil reais vamos lá qual é a resposta certa onde está localizado Israel ou é a Ásia ou Oriente Médio né três está certo disso certa resposta beleza vocês estão indo bem qual a alternativa a um adjetivo e um substantivo nesta ordem essa aqui eu sei adjetivo acho que é o três né quatro mentiroso e mentira é verdade porque o outro é substantivo é beleza agora eu né não não vocês ainda qual é a resposta certa qual animal de água doce gruda nos animais para sugar seu sangue sangue suga né galera agora é comigo galera não posso mais olhar até 50 mil sou eu agora torce para não ter número galera se não tiver número fica mais fiquei dois dias sem comer em uma semana ah velho essas aí é muito difícil fiquei dois dias fiquei dois dias sem comer em uma semana então dois dias ela não comeu de uma semana de sete então ela comeu cinco dias por cinco dias ela comeu por dois não tá já matamos ali a charada da primeira parte se faço três refeições por dia quantas eu fiz durante essa semana então cinco dias eu comi se eu faço três refeições por dia três vezes cinco ó no primeiro dia três seis nove doze treze quatorze quinze você tem certeza certa resposta vamos para a pergunta que vale vinte mil reais vamos ver qual é a resposta certa qual é a capital do antigo Egito deve ser isso aqui ó não Cairo é hoje né não sei velho qual é a capital do antigo Egito qual que é a capital hoje se hoje se hoje for Cairo eu ia pôr no Tebas mas se não é se hoje não é Cairo eu ia pôr Cairo porque eu já ouvi muito falar esse nome qual é a capital do antigo Egito será que Cairo é hoje eu não lembro Egito eu vou ter que pular galera foi mal vou ter que gastar um pulo aí nossa vai pular ok quantos pontos o motorista perde na carteira de habilitação se cometer uma falta média uma falta média uma falta média seria 5 7 será vamos ver qual é a opinião dos nossos convidados aniversário pra que velho vamos ver se as cartas facilitam a sua vida tirou 7 cara eu vou tentar beleza galera você tem certeza pior que não que pena foi mal galera foi mal eu vou eu vou eu vou eu vou começar um polígono de 7 lados deve ser 14 né cara pela lógica é 14 porque é uma figura geométrica olha lá 7 pra cada lado crel qual é a resposta certa o vento é o ar o vento é o ar em movimento né ou é movimento ou é raro efeito cara é o ar em efeito em em movimento ufa eu já ouvi falar muito de raro efeito mas não sei o que é em qual história infantil um personagem é uma carta de baralho um personagem é uma carta de baralho um personagem é uma carta de baralho história infantil maripopins patinho feio é uma carta de baralho caramba tem isso cara o aladim eu sei que ele anda em cima de um tapete ali tem um gato borrachudo lá patinho feio pô não sei cara olha olha isso cara esses universitários cara vou pular galera vai pular ou o brasil está situado em qual continente americano você tem certeza certa resposta vamos para a pergunta de bar e quatro mil reais vamos ver qual é a resposta certa qual dos conjuntos representa n ah velho essa sacia eu não sei velho números naturais né ou é um é o quatro eu acho que é o um né posso perguntar ah velho foi mal galera se tiver errado eu sou que pena ah eu não sei eu não sei matemática velho é foda cara vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando eu sou muito ruim em matemática galera foi mal qual é a resposta certa conforme o ditado popular é errando que se aprende posso perguntar boa vamos ver qual é a pergunta que vale dois mil reais vamos lá qual é a resposta certa os pântanos possuem terrenos inundados montanhismo é o mesmo que alpinismo geologismo não acho que não é beleza vamos para a pergunta que vale quatro mil reais vamos ver qual é a resposta certa a sigla do estado do amazonas é AM né amazonas AM posso perguntar certa resposta vamos ver qual é a pergunta que vale cinco mil reais vamos ver crel qual é a resposta certa dentre os números qual não é divisor de noventa e nove noventa e nove é noventa e nove é por ele mesmo o nove é trinta e três eu acho que é porque dá trinta e três trinta e três e trinta e três né o dez não é né o dez beleza galera agora é com vocês hein crel é com vocês agora até cinquenta mil qual a nacionalidade de joana d'arc francesa posso perguntar certa resposta vamos para a pergunta que vale vinte mil reais vamos ver crel qual é a resposta que é o novo modo de produção surgido na idade média galera o novo modo de produção feudalismo né os senhores feudal feudais posso perguntar certa resposta vamos para a pergunta que vale trinta mil reais vamos ver qual é a resposta certa para calcular a potência de base fracionária com expoente negativo devemos deixa eu ver se eu saberia essa antes de ver você exponder a base é o de baixo da fração com expoente negativo devemos manter um expoente e troca-se a base não acho que não inverte a base e troca o sinal do expoente inverte o expoente e troca a base não isso aqui não é mantenha a base e troca o sinal do expoente é mantenha a base e troca o sinal do expoente tem que trocar tem que fazer vezes um né dois inverte a base e troca o sinal do expoente os indivíduos indivíduos subordinados a alguma família patrícia em roma parece ser os patrício né pela lógica clientes clientes não é velho subordinados a alguma família patrícia em roma os patrício galera plebeus tá meio dividido eu vou pular galera se ficar dividido eu vou pular vocês juram que é três não zoa não game pra gente ganhar uma juntos posso perguntar que pena você errou todo mundo errou sério mesmo cara ninguém sabia mesmo a gente deu risada dos clientes e eram os clientes cara galera vocês tem que jogar esse jogo pensando assim eu posso ganhar um milhão ou perder tudo vamos jogar assim galera vamos jogar assim senão eu faço todo o trabalho difícil de chegar até 100 mil aí vocês perdem o jogo quem não souber não responde beleza ó vou a última vez pra gente jogar algum jogo vai se bem que isso aqui é um jogo né mas pra gente jogar outro jogo qual é a resposta certa dentro dos números qual é divisor de 20 o 20 por 20 é vou deixar vocês fazer eu acho 30 o 30 20 dividido por 30 seria 20 por 25 cara eu já nem sei ah qual é o divisor tá achei que era qual qual não era não sei não sei o que eu pensei é é o 20 20 por 20 é dá um acho que eu não entendi a pergunta ó vai vocês aí vai vou deixar vocês fazer a primeira aí eu garanto a segunda parte do jogo eu acho né pelo menos eu uso as cartas vocês não usam qual é a palavra intrusa discutir difundir né vocês preferem chutar do que usar o pulo cara então deixa que eu uso lá nas perguntas de 50 mil lá qual destes nomes também é dado aos fungos mofo né 3 está certo disso certa resposta vamos para a pergunta de vale 4 mil reais vamos ver qual é a resposta certa a alternância no poder federal entre paulistas e mineiro ficou conhecido como política do café com leite posso perguntar certa resposta vamos ver qual é a pergunta que vale 5 mil reais vamos ver qual é a resposta certa Flamengo e Vasco da gama são times de futebol de qual estado brasileiro ah esse aqui é fácil né posso perguntar boa agora sou eu sozinho beleza galera essa aqui é a saideira para nós jogar um jogar um CS sei lá fazer outra coisa vou liberar as mensagens também jogar um CS a qual país pertence a ilha de Páscoa caramba já começa assim velho não vou nem perguntar para os universitários esse cara não sabe nada a ilha de Páscoa puta que pariu toma Chile pode qual é o gerúndio do verbo partir pode em qual região fica a jazida de carajás em que ano ocorreu a revolução chinesa olha isso cara aqui aqui estava tendo guerra aqui pode ser aqui depois da guerra ou pode ser aqui também ou pode ser aqui não dá não dá para saber não dá para saber pulei galera você pula qual desses estados pertence a região norte ah velho esse aqui eu não posso deixar passar né a região norte a gente tem nordeste e norte ó a lagoas é sergipe né sergipe está mais para nordeste eu acho que a lagoas é sergipe não alagoas é alagoas e sergipe é dois estados ah são estados ah não não tem nada a ver com o que estou falando cara puta eu não sei velho te juro velho muita gente vai achar que é meme mas eu não sei piauí paraíba paraíba piauí eu acho que paraíba piauí e alagoas fica aqui no cantinho do nordeste e tocantins fica ao norte aqui mais para cá eu vou chutar galera se eu errar a gente vai fazer outra coisa alagoas piauí paraíba obrigada obrigado senhor obrigado cara não se escreve com x ou é xingar ou puxar velho vou puxar não se escreve com x chafariz chafariz faxina se quer com x xingar também eu acho que é puxar e chafariz agora minha dúvida chafariz vou ter que usar aqui galera vamos ver qual é a opinião dos nossos convidados cara puxar velho puxar eu acho puxar é com x cara não puxar é puxar é com x não se escreve com x puxar é com x faxina também é puxar chafariz eu acho se não for foi mal galera se não for foi mal que tipo de tecido forma as cartilagens rochoso não é argiloso não é é um desses dois cartilaginoso cara eu acho que é uma palavra muito difícil de ser cara tem muita tá mais pra cartilaginoso cara cartilagens carti ah mas se fosse cartiloso galera não seria cartiloso com l aqui ó não deveria ser cartiloso daí ó cartilaginoso deve ser esse cara que tipo de tecido forma as cartilagens o tecido cartilaginoso senão ia ser o tecido cartiloso não com n galera vou tentar beleza se não for mas vamos fazer outra coisa posso perguntar parece uma palavra que não existe velho não parece uma palavra real cartilaginoso não parece uma palavra real cara não parece velho nossa meu amigo não parecia uma palavra real né cara cartilaginoso cara não parecia de jeito nenhum o queremismo agora é todo mundo agora é vocês galera graças a Deus porque olha como é que começa o queremismo foi um movimento em prol da permanência do presidente Getúlio Vargas vocês estão louco para afundar né você tem certeza caramba velho não botei fé não velho não botei fé em vocês não cara papo reto qual é a resposta certa complete o sorteio que se procedeu o qual se procedeu do que se procedeu ao qual se procedeu o sorteio pula né o sorteio o sorteio o sorteio ao qual se procedeu vou pular galera tô sentindo tô sentindo que vocês não tão tão firme cara pula lindinho o chat é mula né não não é nem isso cara é difícil mesmo ó é uma eu ia ficar eu ia ficar na muita dúvida também porque pra mim minha lógica é o seguinte o sorteio o qual porque o sorteio ó tem um o aqui ó o sorteio o qual mas pode ser ao também pode ser ao é português é difícil velho português é difícil pode pular galera a maioria tá falando quatro a maioria tá falando eu vou de quatro vai eu vou de quatro pronto eu vou de quatro se não for a gente perde vai fazer outra coisa certa resposta pergunta valendo trezentos mil reais ela vem aí vamos ver qual é a resposta certa essa sou eu sozinho né a política financeira conhecida como ensilhamento foi proposta por eu vou deixar vocês responder também eu respondo é de um milhão F perdemos é se for só eu eu vou perder já perdemos mesmo se for eu a gente perdeu ó eu vou pular eu que ia responder já que vocês também não sabem eu pulo a minha vez e vocês respondem agora a ordem de tamanho qual a posição que a terra em ordem de tamanho qual a posição que a terra ocupa eu sei que ele tá vem o sol dois planetas e a gente tá em terceiro na questão dos planetas não não mas pera em ordem de tamanho não tá falando qual é a posição que a gente tá galera não tá falando em qual posição que a gente tá em relação ao sol tá falando em ordem de tamanho o quatro é dois ah velho aí fica difícil cara olha olha esse chat cara que indecisão é o quinto maior em ordem de tamanho qual a posição que a terra ocupa quatro posso perguntar boa vamos para a pergunta tem gente que entendeu em qual posição tem gente que falou respondeu dois porque tava pensando que era qual a posição que a gente tá do sol se eu não me engano vem dois planetas depois a gente né também não sei se é isso também o etano é um hidrocarboneto com quantos átomos de C em sua molécula o etano eu vou deixar vocês responder galera dois está certo disso certa resposta vamos para a pergunta que vale meio milhão de reais vamos ver a de um milhão eu respondo sozinho beleza qual é a menor unidade de informação do computador o bit né está certo o mega é grande o html é um site o pixel deve ser o bit certa resposta tá agora eu vou sozinho galera eu vou sozinho agora se essa fosse a última pergunta eu tinha ganhado agora vamos para o arrisca tudo a última pergunta valendo um milhão de reais qual é a resposta certa quantos números inteiros podem ser o cosseno de um ângulo galera vou falar real para vocês eu vou escolher o número e depois a gente escolhe o certo beleza eu vou escolher o número mas eu não vou eu não vou jogar ainda para a gente ver ganhar um milhão e aí eu vou olhar para o chat e a gente vai ver beleza só que o que vai valer a minha resposta se a gente ia ganhar um milhão ou não ia valer a minha resposta beleza galera quantos números inteiros podem ser o cosseno de um ângulo quantos números inteiros podem ser o cosseno de um ângulo pode ser o cosseno ângulo quantos números inteiros pode ser o cosseno de um ângulo eu sei que tem um ângulo tem um ângulo que é uma ponta assim aí você pode fechar um quadradinho e fazer um pinguinho no meio mas o que isso significa não sei muito também eu ia falar que é o 3 aqui 2 eu ia jogar nesse fala vocês galera qual que vocês iriam os caras falam ator os caras acham que eu estou zoando eu não sei mesmo a resposta galera eu não tenho ideia seria um a 3 ou a 4 seria galera não fala o número que está aqui dentro do vermelho fala o número que eu tenho que dentro do branco senão vocês vão falar 3 achando que eu vou pôr aqui que está do vermelho eu venho e ponho nesse e a gente perde fala o número dentro do branco 4 posso perguntar certa resposta parabéns você acaba de ganhar 1 milhão de reais achei fácil achei fácil 5 6 6 7 8 12 14